Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas em uma série de atentados suicidas na madrugada desta segunda-feira na região leste do Líbano, perto da fronteira com a Síria. As explosões aconteceram na cidade de Alaka, de maioria cristã. Uma fonte militar informou que pelo menos quatro homens-bomba executaram os ataques. A primeira bomba teria sido detonada em frente a uma casa. Quando os moradores seguiram para o local da explosão, os outros suicidas entraram em ação. A área da fronteira com a Síria é cenário frequente de confrontos entre o exército libanês e grupos extremistas como os jihadistas do Estado Islâmico ou a frente ao Nosdra, que é o braço sírio da rede Al-Qaeda.